98, Futebol Clube Tirou a defensiva da Caldense, olha o Cristiano, é o atacante com força Vai tentar na jogada bater, golaço Que golaço, lá dentro é gol da Caldense 98 Ah, não aguento mais sofrer O galo pede com o time A e pede com o time B B A Já me acostumei Em poços de caldas já preparo a cloaca vai arder Ardei Cristiano dispara, a zaga quase para Ele arriscou do meio, o Wilson aceitou feio A Caldense fez A Caldense fez A Caldense fez A Caldense fez Ah, 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 não aguento mais sofrer O galo pede com o time A e pede com o time B B Ah, já me acostumei Em Poços de Caldas já preparo A cloaca vai arder Arder Cristiano dispara A zaga quase para Ele arriscou do meio O Wilson aceitou feio A caldense fez 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 Cristiano dispara A zaga quase para Ele arriscou do meio, o Wilson aceitou feio O galo não tem zaga, o time não embala Já era esse mineiro e o Bidu brasileiro Não vou ganhar tão cedo, eu vou chorar Porque a Caldece fez, a Caldece fez A Caldece fez, Caldece A Caldece fez, a Caldece fez, a Caldece fez Oferecimento? Seleta! É claro que eu tô afim!